Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo, que é a nossa frente de conteúdo aqui da MeetHub, onde nós recebemos os nossos especialistas para bater um papo, para eles contarem um pouco mais sobre a história deles, para contarem aí sobre as perguntas mais frequentes e quais conselhos eles gostariam de ter recebido ao longo da sua jornada. E hoje nós estamos recebendo aqui um dos mentores mais procurados da plataforma, o Luciano Santos, que é diretor do Facebook, e é um especialista, um mentor de carreira, além também de ser escritor. Luciano, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, Emmanuel. Sempre foi e sempre vai ser. Show de bola, Luciano. Cara, é um prazer para a gente receber você aqui no nosso canal, Conselho Certo. Nesse momento a gente tem pessoas aí nos assistindo e nos escutando nas plataformas de podcast. E é um prazer também ter você na MeetHub como especialista, quase um ano de parceria já. Várias mentorias, vários mix e várias vidas, carreiras e negócios transformados. Luciano, nós vamos bater um papo aqui nos próximos episódios, nesse episódio nos próximos. A ideia desse é a gente te conhecer como Luciano Santos, como diretor do Facebook, como mentor de carreira, como escritor. E nos outros episódios a gente vai para as perguntas mais frequentes que você recebe aí nas suas mentorias, nas suas consultorias e conversas com pessoas e no seu dia a dia. Então, a palavra está com você. Contam para a galera quem é Luciano Santos. Boa, boa, Emmanuel. Primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui. A nossa parceria aí já tem um ano muito frutífera. Um ano de histórias, de conselhos e aprendizado dos dois lados. Então, é um prazer estar aqui nessa jornada com vocês e ver a empresa crescer do jeito que ela está crescendo. Muito bom. E quem é o Luciano? Eu vou oferecer três perspectivas sobre mim. A primeira é a minha profissional número um. Então, o Luciano... Luciano é um cara que entrou no mundo de tecnologia há muito tempo. Eu já tenho 23 anos nessa vida. Eu comecei a minha carreira no UOL. Fiquei sete anos, sete anos e meio lá. Foi uma jornada muito legal. Foi ali mesmo, desbravar a internet na época do dial-up, que a gente conectava por telefone, que muita gente nem sabe o que é mais isso. Então, eu estava lá com o facão cortando o mato. Depois, fiquei 11 anos no Google. Entrei lá na parte de experiência com os anunciantes, com os clientes. Tive toda uma jornada nesses 11 anos que eu fiquei lá e saí de lá como um head diário. Um head diário seria equivalente a um diretor, a um pré-diretor no mercado. Foi uma jornada sensacional. E decidi ir para um outro desafio há cinco anos. E há quase cinco anos eu estou lá no Facebook hoje como diretor de vendas. Então, muito da minha carreira, muito desse profissional número um que eu falo, está dentro do mercado de tecnologia desde lá do nascimento dele até hoje, o que a gente está vendo, todas as mudanças, aceleração, transformação digital. Então, eu estou no meio disso tudo. Então, esse é o meu primeiro profissional. O segundo, que eu também chamo de meu segundo emprego, é o que eu chamo de educação corporativa. Então, há mais ou menos uns três anos e meio, eu comecei numa jornada de começar a dividir um pouquinho de tudo que eu aprendi. Eu aprendi muito nesses 23 anos de tecnologia, principalmente na parte de liderança, de mentoria, e eu comecei a dividir isso nas minhas redes sociais, através de alguns ativos, alguns textos. Isso cresceu de forma exponencial. Hoje, eu sou parceiro de vocês, sou parceiro da Escola Conker, eu tenho um artigo mensal na revista HSM, tenho uma presença muito forte nas redes sociais, com o meu codinome, Luciano Responde, e tenho uma verdadeira paixão por esse tópico de educação corporativa. Eu tive muitos insights, o primeiro insight desse meu segundo emprego, que o mundo do trabalho é um lugar de muito sofrimento para muita gente, muito sofrimento, muita ansiedade, muitos problemas, e sobre o primeiro insight, nesses quase quatro anos aí, produzindo conteúdo, dando mentorias para centenas de pessoas. E o segundo insight que eu tive é que, com um pouco de educação, com um pouco de conhecimento, o ambiente de trabalho pode ser um lugar mais leve, um lugar mais gostoso. E isso é a minha missão que eu adotei para a minha vida, é nisso que eu estou focando bastante hoje, nesse meu segundo emprego. E uma terceira faceta que eu queria trazer sobre mim é o Luciano, fora desses dois mundos. O Luciano, que é um praticante de yoga, que adora há muitos anos, já pratico há mais de dez anos, estou com o pormenho no ombro agora, dei uma pausa, mas em breve devo voltar. Aqui é o Luciano, pai da Olivia, de três anos e meio, sou absolutamente fascinado pela minha filha. Eu passo muito tempo com ela, digo que ela é a minha prioridade número um, acima dos meus dois trabalhos. É o Luciano, que é apaixonado por natureza, que adora fazer experimentos. Eu tenho aqui um berçário de plantinhas aqui na minha janela, não consigo ver uma semente que eu já planto alguma coisa. Já plantei várias árvores aqui na região. Tem o Luciano, que gosta de contribuir com a sua comunidade, que gosta de trazer um pouco mais de positividade para o mundo, já que esse mundo ainda é tão pesado. Então, são três faces aí, Luciano e irmã, que eu queria oferecer. Legal demais, Luciano. E eu, assim, como tenho contato com você constantemente, eu posso ver tudo isso que você está falando na prática. Primeiro, escutando ali as pessoas que já tiveram algum contato profissional com você ou que fizeram um meet na plataforma, dando os feedbacks. É muito legal. E também esse lado pessoal que eu conheço um pouco, um episódio engraçado foi que a gente marcou de gravar esses vídeos para o canal sem nós dois sabermos que era um feriado no dia. Marcamos e tal. E um dia antes ou no dia, você me mandou a mensagem. Cara, é feriado e feriado eu tiro para ficar com a minha pequena. E isso, para mim, foi incrível. Foi um baita aprendizado. Primeiro, por você ter falado e não ter dado desculpa. Cara, é isso. Eu acho que essa é até uma questão que entra um pouco na carreira profissional de falar as coisas com transparência. E segundo, de valorizar a família, entender que trabalho é importante, que conteúdo, rede social é importante, mas que antes de tudo e depois de tudo a gente tem família, a gente tem filhos, parentes, amigos. É bem legal isso. Luciano, muito legal saber dessas três histórias que, no final das contas, resumem uma pessoa só, que é o Luciano. E para a gente fechar esse vídeo, eu queria que você contasse assim, já deu para entender que você é um cara que tem um sentimento de propósito, uma pegada de give back muito legal, que tem um profissional ali, executivo, tech, de vendas, que tem um mentor, que tem um escritor. E eu queria saber, assim, quais são os temas que você é mais procurado, tanto na plataforma quanto no seu dia a dia, para falar sobre temas ou tópicos, assim, né? Ou perguntas mais frequentes. Como que é isso? Boa, boa, irmão. É bem plural, viu? É bem plural porque elas chegam disfarçadas para mim. Então, toda vez que alguém me procura para uma sessão de mentoria, ou mentoria rápida, às vezes até por mensagem, ou por mensagem de áudio, o programa chega como, de um jeito, e você precisa dar uma descascada naquilo, uma oportunidade, fazer algumas perguntas para tentar chegar realmente no ponto, e depois você começa a chegar em algumas temáticas que são mais comuns. Então, uma delas, por exemplo, é sobre crescimento, sobre como ser promovido. Pô, Luciano, como eu consigo crescer na minha carreira? Como eu consigo ser promovido? Como eu demonstro isso? Acho que é uma das dúvidas, uma das questões mais comuns que eu recebo. De todos os jeitos, como eu falei, às vezes eu acho que é disfarçada, às vezes ela chega descarada, mas ela está ali sempre presente. Hermano, outra pergunta que eu recebo bastante também é sobre como a gente consegue lidar com o nosso líder, com o nosso chefe, com o nosso gerente direto. Eu diria para você, cara, que esse é um dos pontos de maior angústia que existe hoje no ambiente de trabalho. Eu fiz uma consulta no LinkedIn, outro dia, em formato de enquete, com mais ou menos 6.500 profissionais. Hermano, me perguntam profissionais que são líderes, que têm ali pessoas nos seus times, nos times que eles fazem parte. Eu perguntei, você já recebeu algum treinamento formal da sua empresa sobre liderança? E só 43% das pessoas receberam algum tipo de treinamento formal. E essa falta de treinamento acarreta uma série de problemas com o seu gerente. Eu falo que é muito importante para a gente aprender a gerenciar o nosso gerente, o nosso líder também, nessa caminhada. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Um outro ponto que aparece também muito, aparece bastante é, Luciano, como eu viro um líder de pessoas? Como eu viro um gerente? Não, eu nem líder. Como eu viro um gerente de pessoas? Qual é o primeiro passo? Como eu faço? O que eu preciso demonstrar? É muito comum, as pessoas estão aí, de repente, num ponto da carreira delas, elas não sabem mais para onde crescer. E o primeiro pensamento é, eu quero virar um líder. A primeira coisa que eu tento fazer com essas pessoas é desconstruir isso um pouco, para entender se a pessoa quer virar um líder porque é o único caminho para ela crescer, ou se ela quer virar um líder porque ela tem realmente as características, a habilidade e a vontade para fazer isso. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas tem algumas técnicas, algumas perguntas, alguns comportamentos que a gente pode fazer com relação a isso. Eu diria que ser promovido, lidar com o gerente, lidar com o chefe e como virar um líder de pessoas, acho que são as três mais comuns que eu recebo. Sensacional. O melhor de tudo é que você já trouxe, então. A gente acabou de formar o nosso roteiro para os próximos episódios. Nós vamos responder essas perguntas aí nos próximos episódios. E você que está nos assistindo ou nos escutando nesse momento, gente, se inscreva no nosso canal, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, para você acompanhar tanto os próximos episódios aí do Luciano quanto os próximos episódios com os outros especialistas. Inclusive, já temos vários episódios no ar, né, com grandes nomes, como o João Branco, Gustavo Caetano, o Fernando Vilela, que é a CMO da Rappi, Tomás Duarte, da Trek, e Léo Fará, que também é um cara incrível de liderança. Então, para você que se interessa por liderança também, eu vou colocar aqui em cima o vídeo com o Léo Fará. Mas, Luciano, para esse episódio, nós estamos encerrando, mas em breve aí, novos episódios para a gente entrar nesses tópicos, essas perguntas que você mais recebe. Pô, foi super legal esse papo. Te agradeço demais. E bora para os próximos, fechou? O prazer é meu, irmão. Vou aguardar aí o convite para a gente fazer os próximos episódios. De carinho. Aguardem. Valeu.